Errou na empresa, não sabe o que fazer, está achando que é o fim do mundo. Calma, respira e lembre de uma coisa chamada recenticidade. Esse é um efeito que pode até te prejudicar na sua avaliação de desempenho, mas pode ser usado a seu favor se você tiver essa consciência. O que é isso? Recenticidade diz que a gente lembra, tem a tendência de lembrar daquilo que é mais recente. Por isso que aquele gestor que não te acompanha ao longo do ano e não viu todos os acertos que você fez no início do ano, mas viu aquele errinho que você fez no final, pode ter a tendência de te avaliar mais negativamente porque ele lembra daquilo que é recente, tá? Da mesma forma, você pode usar isso quando você comete um erro, quando você faz algo que não deveria ter feito, quando você reconhece que escolheu um caminho errado. A postura é reconhecer, corrigir, seguir em frente de cabeça erguida porque um erro não toma você por inteiro, né? Você continua tendo qualidades e acertos, um erro não te define, certo? Então, cabeça erguida e você não fica voltando naquilo o tempo todo. Alô, mulherada? Porque a gente tem essa mania, né? De ficar voltando muito naquilo, se desculpando excessivamente, não dando a chance para o outro esquecer algo que precisa ser esquecido para que a gente possa seguir. E você vai ter um comportamento novo daqui para frente. Acredite que, em muitos casos, isso é suficiente para apagar pequenas manchinhas aí no nosso passado.